Conhece aquele cara verde que vira animais? Sim Professor fala que o trabalho é em grupo Nerd vendo os caras que não fazem nada vindo em sua direção Mais um projeto do Senai concluído Confirmado A vida adulta não é como você imaginava Ser aceito pela sociedade Ser feliz Abre bem a boca Como foi o mês? Fala nada não que eu tô mexendo aqui Não tem Não tem super choque na Netflix Cara, eu sou muito bonito Meu Deus que porra é essa? Eu, tiro do canal aparecida por dois segundos Minha avó Atores com sobrevições mais jovens O cara que sai da cama para investigar o barulho em sua casa às três da manhã Você trabalha onde? Na band Na band? É, na bandidagem Você tá ligado que se você quiser continuar assombrando minha casa vai ter que pagar o aluguel também, né? Tô ligado Água no filtro de barro com um copo de alumínio Água com gelo Tia, o pedrinho que é o de bike Não foi culpa nossa Minha psicóloga Minha foto de perfil Alguém sabe informar por que o goleiro do Vasco usa essa máscara? Ele não quer que a família descobre que ele joga no Vasco Filme gringo do Brasil Starter Pack Ei Simba Ah merda, leão errado Eu tô cansado de ficar com os alunos brancos o tempo todo Não sabia que você era racista Certifique-se que o gás não tá vazando Quando gatos olham pra você e piscam lentamente Significa que eles confiam e reconhecem você com o amigo O gato lá em casa Ainda tá de boa, só tem 10 anos de uso E eu e meu manos, que encontramos o boneco do Stonks no shopping Psicólogos quando eles veem uma garota de cabelo azul entrando em seu consultório Professor, não use o Google para colar Senão você receberá um zero Eu usando o braile Coma beterraba Quando você nasce e descobre que é herdeiro do Silvio Santos Quando você nasce e descobre que nasceu pobre Não se vá, macaco Alá, morreu por causa de mulher Gado demais Homem-aranha Tom Holland surge inconhecível nas ruas em Nova York Filho, eu destruí o seu PC Gamer Você lembra que não tem PC Gamer Não mais Professor sai à noite na rua Dois alunos que ele deu zero passam numa moto Professor Mangá Anime Netflix Adaptation Filhos da puta Entraram na minha cidade e abaixaram o render de instância Após roupa boa armada Ladrões fogem para a moto E acabam atacados por maribondos O Brasil que eu quero é o Brasil com mais maribondos Você tá fumando? Claro que não Mas e a sua fumaça? Ok, vou confessar Eu sou um trem Você concorda com a afirmação? Mas que pergunta idiota Lógico que sim Se sim, justifique Alô, por favor um guincho? Minha amiga esqueceu de novo a chave dentro do carro Quando o gato que você esgatou da rua Começa a crescer suspeitosamente demais Quando o gato arranha a criança chata que estava perturbando ele Meus avós vendo trocar HDMI 1 pro HDMI 2 Cálculos renais Não vai dar Tô cansada Mas como assim? Deixa eu falar de um jeito que você, otaku, entenda Tô sem chakra Nem parece que você tá sofrendo depois que a gente terminou Mas eu tô, olha Segunda-feira de manhã Receita Federal Eu Não esquece o RG Mano, esqueci o RG Todo conhecimento do mundo Shrek 5 O Lula Molusca é muito mais ator que a Elsa Olha só as expressões faciais dele Como todo homem queria se parecer Tchau Tchau Tchau